motoristas. É, o trecho foi interditado pelo departamento de estradas de rodagem que avaliou a situação e considerou a travessia insegura. Vamos dar uma olhada. O seu José passa pelo trecho da PR239 todo santo dia. Ele transporta madeira e a interdição vai custar os dias de trabalho. Vai ter que ficar parado pra dar volta pro Carajá e dar volta pro Formosa é muito longe, né? Descer pra estradinha ali é muito ruim, né? Então a gente vai ficar parado os dias. Já quem não pode atrasar a entrega precisou dar um jeito e passar a mercadoria pela ponte assim, a pé mesmo. A gente fez o de Mandaguari pra fazer uma entrega aqui na prefeitura de Irassema do Oeste e estamos desde ontem, né? Na estrada, né? Acabamos de chegar aqui agora e não tem condições de passar aqui na ponte, né? Aí a gente ligou lá, fizemos um contato com a pessoa lá de Irassema do Oeste e ela está vindo aqui na ponte pra buscar a mercadoria. As rachaduras mostram que a estrutura está com problemas há algum tempo e a chuva do último fim de semana fez com que parte do aterramento de baixo cedesse. E daí a empresa responsável achou melhor contactar a polícia rodoviária, né? Estadual juntamente com o DR e fazer essa interdição temporária da ponte. Então teve essa contenção das cabeceiras que ela cedeu e o pessoal já estava trabalhando aqui na ponte, já estava fazendo as contenções laterais, mas agora vai intensificar todo mundo pra refazer essa contenção o mais rápido possível. A ponte fica bem na divisa dos municípios de Jesuítas e Irassema do Oeste. O trecho interditado tem pouco mais de 7 quilômetros, por isso os motoristas que passam por aqui todos os dias vão precisar optar por rotas alternativas. A gente orienta as pessoas só virem pra essa região se realmente não tiver uma outra rota alternativa, né? Ali chegando em Jesuítas dá pra desviar a rota pra Formosa do Oeste ou até mesmo voltando pra Assis. Isso se faz necessário, porque você imagina se não interdita a ponte acontece coisa pior. Então é mais prejudicial ainda. Olha, já que estamos falando de trânsito...